Música 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 É isso, a uma bota, a um ferguera Que lá te irá maia, me irá te mirar E eu te irá te mirar, me irá te mirar Eu te irá te mirar, me irá te mirar Eu te irá te mirar, me irá te mirar Eu te irá te mirar, me irá te mirar Obrigado.